Não é verdade. O atual Rei Mago protegeu todos os cidadãos do reino em troca da vida dele. Foi o mesmo com o primeiro Rei Mago. Ele protegeu todo mundo ao custo da própria vida. E mesmo depois de centenas de anos, ele continuou de olho enquanto dormia, pra que ele pudesse ajudar o reino e todo mundo aqui! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Sub- Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao sub-